Fala meninada, o Sobe o Som tá no ar e você tá ligado que toda quinta-feira eu e Gasluveira tamo aqui falando sobre o que a gente mais gosta, minha criança, que é música. Eu vou ter que começar esse programa com um relato muito pessoal. Estava eu, Flávio Augusto, um dia cobrindo o Carnaval da Bahia e eu escuto de longe um trilétrico vindo, virado no moide coentro. E eu ouvindo de longe, ele fazia, ah, mais uma banda de pagode baiano, beleza. Aí foi chegando perto, vinha um grave, velho, uma coisa absurda, um bagulho que você só ouvia em música eletrônica. E aí eu comecei a sacar aquele sonho, eu disse, velho, tá beleza, tem pagode baiano aí, tamo ligado, mas tem um porradão de música eletrônica junto, velho. E aquilo pra mim foi surpreendente, bicho. Gasluveira, com os convidados que a gente tem hoje, que são os caras que entortaram o pagode baiano. Você já rebolou muito ao som do Atocha, minha joia? Demais, cara. E a primeira vez que eu escutei foi em Brasília. Acredite se quiser, no show dos caras, que show, que energia, China. E faz tempo que a gente queria trazer esses caras pra cá, né? Faz tempo, velho. Tô feliz demais. A gente quer falar de pagode baiano há uma cara aqui, porque é um ritmo que tem tomado conta do país inteiro, né? Desde que, pô, você fala do pagode baiano, você já lembra. Da harmonia do samba, do El-Chan, mais recentemente do Baiana System, tá ligado? E me fascina muito essa nova música baiana, da qual esses caras fazem parte. Inclusive, essas joinhas já estão até em nível internacional, Gasluveira. Já, dominou tudo, saiu na Billboard, lançou música com a Anitta. Os caras estão dominando tudo, China. E eu tô curioso pra saber como é que funciona essa mistura, cara. Eu acho que isso é o que deixa a gente mais perplexo. Ninguém consegue definir muito bem esse novo pagode baiano, se é assim que a gente pode chamar. Vamos chamar esses caras pra trocar ideia com a gente, China? Faça as honras da casa, por favor. Então, senhoras e senhores, com vocês, o Atocha presente. Meu coração faz tum-tum Só tá dando a culpa E aí, meninada, tudo em cima? Alô, viva. Galera, de cara, eu quero saber como é que vocês inventaram esse nome tão esquisito de achar? Porque, confesso que quando eu escutei no Trio Elétrico, eu disse Vou atrás dessa banda e não encontrava em lugar nenhum De onde é que vocês tiraram o nome, a tocha e a grafia da banda? Minhas maluquices, né? Eu gosto muito da dualidade, né? Daquele bagulho de Yang, pá Então, resolvi botar sempre letras duplicadas, né? Então, tem dois As, dois T, dois O, dois X, né? Começa com A, tem T, T, O, O, X, X, A E também tinha um bagulho meu que eu sou de Paulo Afonso, né? Do nortezão da Bahia E lá é uma região indígena, né? E a grafia eu fiz muito inspirada no que eu imaginava que poderia ser uma grafia indígena lá e tal E é difícil pra caramba escrever isso, cara Toda vez que eu escrevo, a gente conversando O WhatsApp corrige, China Véi, é isso aí, ó Problema do WhatsApp que não entendeu ainda o rolê da galera, viu, véi? É isso aí Já, já ele corrige sozinho Menina da Massa Pô, vocês falaram que são de Paulo Afonso O russo vem de Feira de Santana Tem um movimento muito forte nessa nova cena baiana Vindo do interior, né, bicho? Lá em Paulo Afonso não tinha certas discussões, certos bagulhos, né? Então, pô, quando eu cheguei aqui já fiquei naquela Pô, Salvador Aí você vai no Pelourinho, vê o samba reggae mesmo ali Pá E vê o pagodão Você vai numa festa de largo aqui, é um bagulho único, né? Então, eu acho que todo mundo que vem de interior morar aqui Já sente esse baque De uma certa forma A cabeça começa a ficar nessa maluquice Que vocês estão vendo aí Do nome Do som A gente quer saber o seguinte O pagode baiano Trentando cada vez mais na música pop Como é que vocês enxergam isso, assim? A gente... Dá pra entender que isso tá ficando pop? A intenção é essa, né? Eu acho que Quando a gente começou Tanto... Não só a gente Mas todo esse novo movimento da Bahia Que tá vindo agora Quando começou A gente não sabia muito bem É... Que era um negócio realmente fresh, né? Um bagulho muito novo Então, a gente tinha só o desejo De fazer som Fazer música e tal E aí, quando eu me bato com esses caras Pra quem não sabe O Atocha nasceu A formação de banda do Atocha Nasceu dessa forma Eu era DJ E eu fiz uma festa aqui Que chamava Bota Pagodão, né? Que eu convidava músicos Pra improvisar comigo Durante a night E aí, eram três horas De session De improvisação Na primeira sessão Que a gente fez Eu chamei Oz, Chibatinha e Raoni Tá ligado? E aí, tipo Foram três horas De massacre na night Assim, aí A partir daquele momento ali Na hora A gente parou e falou É, velho Vamos mudar essa música pop Da Bahia aí De alguma forma Vamos mudar nosso Nosso DNA Nesse bagulho aí Meninado E vocês que estão Na outra janela Como é que foi Esse primeiro encontro aí? Pra mim Ozzy me mostrou Primeiro, né? Assim Quando eu ouvi Desce Eu apirei assim De cara Eu falei Velho, eu quero Tocar essa parada aí Que ele tinha gravado Com o Rafa, né? E aí ele me apresentou A Rafa Me apresentou a Raoni Assim na casa de Rafa Antes dessa festa, né? E aí a gente começou A gravar algumas coisas E na festa Foi Tipo assim Eu ouvia o tom Já tirava na guitarra E aí ia fazendo Os caras também Iam fazendo Metendo voz Metendo percurso A batera Então foi Veio que assim A sintonia Bateu na hora, né? Demais Ô Rafa, da onde veio Essa sacada, bicho De pegar essa música eletrônica Essa batida mais porrada E trazer ela Pra dentro do pagode baiano Eu lembro Uma vez eu entrevistei Léo Santana, velho E eu fiquei meio de cara Com a quantidade de grave Que rolava No trio dele Aí ele falou Ah, mano Isso aqui tem um beat Eletrônico bombando junto Pra tremer o peito da galera Aí eu olhei pra ele E disse Rapaz, que cabra safado, rapaz Eu escondei esse jogo Até agora E aí, bicho Depois vem esse surgimento De um monte de banda Que usa muito o eletrônico Não é à toa Que o pagode baiano Ou melhor Que esse novo estilo De pagode baiano Extrapolou os limites de Salvador Hoje você vê Diversas bandas no Brasil Que tem vocês como influência Quando é que foi Esse primeiro estalo, men? Eu acho que Desde que a gente começou A trabalhar com esse raciocínio De fazer música popular Baiana mesmo Algo mais amplo Assim que a gente sabe Que a gente estava Plantando uma semente ali A gente começou isso Em 2010 Eu tinha outros projetos Chamavam Brown Nation Que era com Marral Pita Marral Pita Que fez os pagodões Do Baiana System Então O russo canta A massa é pagodão Que gruda Mas chiclete A massa era um projeto Que eu tinha com Marral também Então Lá atrás Assim Eu não tinha tanto Essa onda pensada Mas Desde que eu me embati Com os caras Que a gente decidiu Fazer o gruvão Mais popular A gente sabia Que a gente estava Plantando uma semente Tá ligado? E hoje A gente vê que Aqui na cidade inteira Começou a Popularizar mais Então A galera Na época Que a gente fazia Lá em 2016 Antes 2010 Até 2016 Não tinha nem produtor Tá ligado? A galera não fazia Música Baiana Eletrônica Então Era a gente Com a gente mesmo Por isso que a gente Fez a festa Bota Pagodão Tá ligado? Porque senão A gente não tinha onde tocar Tá ligado? A gente fez a festa Chamou todo mundo Que estava produzindo A parada Falou Vamos tocar Senão A gente vai ficar aqui Moscando Né pai? E é muito louco Ver Porque vocês Trazem referências De outros Tem influência De diversos ritmos Né cara? Você tem aí Um pouco de música pop Um pouco de trap E o caramba Mas dentro dessa formação Quem são as maiores Influências Assim Pra vocês Que vocês consideram Uma grande influência Pra conseguir produzir Esse gruvão Aí Que você está falando Eu acredito que Desde as Bandas As classiconas Assim Do Pagodão E também As referências Assim Da gringa Né? Assim muito Acho que Mediolês Pra mim Como guitarista John May E Jimmy Helix Acho que Eu tento Botar ali Aquele Som De guitarra Meio blues Assim E com a levada Percussiva Dentro do Pagode É isso É isso Eu acho que Realmente A gente Não Não tem aquele Muro Tá ligado Não tem barreira Eu acho que Na real Música contemporânea É isso Né mano Assim A gente Bebe de tudo Eu realmente Eu até fiz Eu não vou falar Que eu fiz faculdade Mas dei um passeio Na faculdade de música Passei alguns tempos Lá E tal Mas é isso Tipo Aprendi Desde a música clássica Tradicional Zona Para quem não sabe Eu fui metaleirão Também Eu toquei guitarra Quando era guri Então passei no metal Minha adolescência Demais E aí conheci Esse movimento Que na época Lá em 2010 Quando a gente estava começando Chamava Getotec Que era O Kuduro digital Que estava surgindo Para lá Em Angola Hoje já tem um Afrobeat Na época tinha A Cumbia Eletrônica O Dancehall da Jamaica Eternamente Está aí Desde que a gente se entende Por gente Então A visão era essa Tipo Pô Vamos fazer esse link Com o mundo aí O mundo todo Está começando A trocar essas ideias E a gente está aqui Moscando Na Bahia Olhava para o lado Cadê Não tem ninguém fazendo Vamos fazer O surgimento do Atocha Tem muito a ver também Com as Sound Systems Que começaram a explodir Em todo lugar de Salvador Eu lembro assim Fiz carnaval aí Vários anos Bicho Toda semana Eu estava em um Sound System Diferente Uma delícia Tá ligado Tem uma frase Eu não sei nem quem Me falou isso aí Mas essa frase é boa Salvador está para o Brasil Assim como a música jamaicana Está para o mundo Tá ligado? Boa É aquele bagulho Super específico E tanto é Assim uma raiz E uma cultura Muito nossa Que a gente bebeu Da Jamaica mesmo Se você vai na história Da música da Bahia Que o próprio samba reggae Já fala o nome A galera é muito influenciada Gil fez disco de reggae Então a gente bebe Então a gente bebe isso daqui Aqui em Salvador Também tem Grandes festivais de reggae Assim De que todo ano Trazem os maiores do reggae Tá ligado? Porque a gente sempre está lá E aí surgiu Eu me lembro Do Ministério Público Pra quem não saca Ministério Público Em 2005 Isso aqui Eu tinha um ano aqui Eu tinha 15 anos Aí eu colava na balada Do Ministério Público E a cabeça já ia ficando Como aqueles graves Vindo Virgem Maria Esse negócio aí é demais E aí Eu sinto que A gente tem uma proximidade Muito grande aqui na Bahia Da música jamaicana É E quando a gente fala também Dessas referências A gente não pode também Deixar de falar do afuturismo Que é uma coisa Que tem se falado muito também E a gente também Está muito curioso Cada vez tentando entender mais Ele também está presente Na obra de vocês Se a gente parar Para ouvir Por exemplo A estética do clipe lá Faz a egípcia Que é um clipe Que deixa claro isso Por exemplo Vocês curtem essa ideia De misturar esse lance Da ancestralidade negra De vocês No som de vocês E com essas coisas Mais futuristas E de onde vem Essas inspirações Para conseguir misturar Essa cultura Do paredão Com esses outros elementos Eu acho que É isso mesmo A gente tem Sobretudo nós negros A gente tem que Contar A real história Do bagulho Porque assim A galera foi apagando A gente ali Durante séculos E hoje A gente está começando A se reconhecer E a recontar A nossa história De outra forma Porque parecia Que era Quer dizer Mas foi muito sofrimento Mas parecia Que era só isso Mas não é só isso A gente fez A gente fez coisas Grandiosas Durante todo O nosso Estar Aqui no mundo E Eu acho que a gente Hoje Principalmente Mais do que nunca Com tudo que está acontecendo A gente é A gente para mudar Essa visão A gente para Fazer algo novo Acontecer mesmo A gente tem Grandes referenciais No mundo inteiro E A gente também sente Que a gente pode Plantar uma semente Aqui em Salvador No Brasil E outra coisa A gente não está mais afim Que encontre nossa história A gente está mesmo afim De contar nossa história Para não ter Para não existir dúvidas Plantar essa semente Como o Rafael falou E lá na frente As pessoas mais novas Verem a gente Como referência E fazer um outro som O Rauninho sempre fala Que isso aqui É o início De algo Que ainda vai ser Muito Mais pesado Lá na frente De pano Então É isso que eu penso Acho que agora Eu também penso assim A música é um ótimo caminho Para você contar histórias Para mostrar as histórias De verdade Total Total Porque De certa forma A gente começa A viver no loop Ali Quando você vai E aquela história Uma mentira contada Várias vezes Se torna a verdade Então quando a gente Começa a ser a gente Eu acho que a internet também A gente fala muito da internet Porque realmente a internet Fez com que Rolasse essa conexão Global De outra forma Acho que Tem os prós e os contras Sempre da parada Porém Acho que Chegou num momento Que a gente consegue Reconhecer esse olhar Sabe Eu hoje A gente hoje Consegue fazer Toda essa Conexão Com a galera da gringa Essa música Que a gente fez mesmo De Anitta A gente fez em Três lugares Era gente daqui O cara dos Estados Unidos Mas O pivete da América Latina Que é de da Colômbia Então era Era tipo Realmente uma conexão Você vê que o bagulho Tem que ser mundo mesmo Muitas cabeças no mundo Pensando O que eu acho massa Dessa nova Dessa nova cena baiana Bicho É que vocês tocam Em assuntos Muito contundentes E super necessários Hoje em dia A referência Que sempre se teve Da música baiana É aquela coisa alegre E vocês conseguem fazer isso De um jeito Que Gilberto Gil Também faz muito bem De colocar Todas as críticas sociais Mas de um jeito Que o cara dançando Aquilo tá entrando na mente Tá ligado E o cara sai De um show de vocês Sai de um show do baiana Mais inteligente Sacou Pensando nas paradas Me lembra muito Quando começou O Mangue Beat Chico Science Com aquelas letras E tal Cara Eu descobri que Recife Era a quarta pior cidade do mundo Por causa de uma música De Chico Science Tá ligado E aí você vai Opa Aqui tem mais coisa E aí você começa A tentar entender aquilo Então eu acho Demais isso Esse trampo Que vocês fazem Que é não só musical É social também É porque também Tem uma questão Veio a grande indústria E na real Acho que Parte do problema Se não todo Vem dessa Galera da indústria Que é a galera de fora Que tá soprano ali No vivo Então O próprio axé É uma música Uma cultura negra Que você vê Enfim Brancos cantando E brancos Sempre sendo reis E rainhas Cantando a cor Dessa cidade Sou eu Tá ligado Dentro de Salvador A pessoa cantar isso Com a consciência limpa Sendo branca É meio pesado E a gente sem poder Contar um pouco Que o nosso rolê Das nossas músicas Se baseia muito No nosso cotidiano Então nada mais Do que a gente cantar O que acontece mesmo Nas nossas realidades Não encrua Dentro dos nossos bairros Independente Do bairro que morem Mas a gente sempre Somos muito próximos Do bairro Do outro E conhecemos Todas as dificuldades E também As coisas boas Que existem Sim Como o Rafa falou Hoje A nossa história Tá sendo contada Por nós mesmos E a gente pode sim Passar sim Que existiu sim Sofrimento Mas dentro daquele sofrimento Tinha lá Um finzinho lá A luz preta Lá pretona Lá no túnel Lá luz preta Lá Que dizem que é a luz branca Sempre teve existido Felicidade Muito bom, cara Isso é muito importante Porque eu acho que a música Ela é transformadora Justamente por causa disso Acho que ela tem que Ela tem que Trazer uma mensagem Pra gente E tem que Dar essa luz Pra que as pessoas Estão ouvindo Eu acho do caramba E me fala uma coisa Dá pra dizer O que vocês chamaram De neopagodão No álbum que vocês lançaram Acho que em 2018 Dá pra dizer que hoje Isso é um neopagodão Que vocês fazem Eu fiquei até Querendo entender mais Sobre o neopagodão Rapaz O pagodão sempre foi Se renovando Eu acredito que Desde antes O samba chua O samba de roda Aí chegar lá Gera samba O chão E depois Ali Márcio e o Vitor Mudassem a configuração De como tocar os instrumentos E acrescentar Os instrumentos Acho que A gente Acho que da mesma forma Tentando comunicar E colocar novos elementos No pagode E levar esse som E machucar possível Fazer um som Com liberdade Sonora Eu queria perguntar Pra Raoni Que com certeza Essa pergunta O mais sacana Dessa banda É o que tem que responder E o bicho tem uma carinha De sacana da porra Tô vendo só ele quietinho Ali no canto Ô Raoni O que é que um bom pagode Baiano Precisa ter Bicho Rapaz Eu acho que É o molho Tá ligado Acho que o Principal Do bagulho Tá ligado Acho que a galera Ela primeiro Sente A pancada Tem aquele sentimento Ali Da célula Da guitarra De shiba Do groove Dos caras Tá ligado E depois Que ele Já tá mexido Aí ele Pô Peraí Gostei muito Deixa eu interpretar Isso aqui Da forma Aqui sempre tem Várias Interpretações Então Ele é tomado Primeiro Pelo molho Ali O balanço E depois Depois que já se jogou Aí começa a analisar direito Pelo molho China Pelo molho Pelo balanço Meu irmão É isso Você tem dendê Ou não tem dendê Não tem meio termo Meu filho E E quem já foi Tá ouvindo a gente Assistindo a gente No show desses caras Sabe que Molho não falta aí Viu China Tô ligado Falta aí É balanço Meu irmão Tô ligado Tô falando que eu passei mal Em Salvador Com esses caras Seguinte galera A gente criou um quadro Aqui no programa Porque todo mundo Do Multishow Quer participar De algum jeito Desse podcast Então vamos nessa Pro contato imediato No contato imediato Quem mandou a pergunta Pra vocês Foi Fred Que também é nosso roteirista Aqui no programa Fred Rocha Que inclusive É muito fã E ele é o cara Que enche o saco Desde o primeiro episódio Pra vocês colarem aí Lá vai a pergunta dele Fala galera do Sobe Som Beleza? Fred Rocha Aqui na voz Gus, China Morrendo de saudades Daqui a pouco eu tô de volta Sou roteirista E produtor Desse podcast maravilhoso A gente pode conversar Sobre todos os rumos Do mundo da música E principalmente A sua evolução E na minha opinião O pagodão que vocês fazem É uma evolução Pra lá de significativa Mas eu quero saber Lá no início Quando vocês começaram Se os puristas Do pagodão Galera raiz Baiana Torceu o nariz Pra vocês Não curtiu muito Como é que foi Entrar nesse meio E bancar O som de vocês A identidade de vocês Raoni Rafa Oz Chibatinha Grande fã Os pivetes estão na casa Um orgulho ter vocês No Multishow Beijo Então Assim Como eu falei Muitos anos Eu já tenho Desenvolvendo Uma linguagem Dez anos Pra chegar No que a gente tá fazendo Hoje Popularmente falando Com tudo mais Mastigado Mas lá no início Mesmo Como ele perguntou Realmente era uma barreira Porque Não só tem essa questão Dos puristas Mas também tem o próprio Entendimento da galera Como o Raoni falou Tem um molho aqui Se você mexe um pouco No molho ali Já começa a mudar A configuração da cabeça Da dança De tudo Tá ligado Então isso Gera sempre um tempinho Ali de assimilação Quando eu comecei lá atrás Mesmo a gente ficava nessa A galera vai ter que assimilar Isso aí Vai ver o Mastigando Mastigando Eu acho que Quando a gente fez Essa formação E decidiu Trabalhar com a música Pop Mesmo Que a gente conseguiu De certa forma Fazer Esse grande Sei lá Um meio termo Vamos dizer assim Que é a própria música Eletrônica ali Com gravezão Batendo E não deixando De ter esse molho Que a galera daqui Sempre fala Porque quem não sabe O molho daqui É a percussão Ali a conga A bacurinha Então quando a gente Foca nessa parada E deixa o molho Mais sagaz Assim A galera se joga Muito facilmente Mas realmente rolou Essa Esse baque Dos puristas Assim Apesar de que Por exemplo Ois Quem não sabe Já é uma lenda Aqui no pagodão Há muitos anos Ele Tocou em todas essas bandas Que vocês imaginarem Do pagodão E na verdade Isso aí Está enraizado A gente nem vai Muito longe Só é a galera Dar um saque Lá no No documentário Que teve Do axé Então isso Já estava na indústria Aqui já Da Bahia E eles acharem Que Por você Virar concorrente Acham que Você não estava Disposto A se comunicar Porque na verdade A concorrência Traz também Essa comunicação Ninguém está ali Eu acho que A estrela Você olha para o céu Você não vê Uma estrela em cima Da outra Você vê cada um Em seu espaço Eu acho que Faltaram eles Olharem para o céu E ver que cada um Tem seu espaço Ninguém quer tomar Um espaço de ninguém Na verdade O que a gente Quer O que está acontecendo Com a gente É isso aí A gente está buscando A comunicação Então se você Então se você Buscar comunicação Quem tem boca Vai a Roma Diz minha mãe Boa Sensacional Sensacional E aí Fred Rocha Respondido né Meu filho Meninada É o seguinte Tem um ditado Na internet Que fala Quem vê close Não vê corre E esse é o nosso Próximo quadro Nesse quadro A gente quer saber Claro Dos perrengues Né minha criança Parte bonita Ali vocês no palco E tal Mandando brasa Isso a galera Já está ligada A gente quer saber Dos perrengues Gus lança aí A primeira pergunta Cara a galera Muitas vezes confunde O pagodão E o axé Pensam que é a mesma coisa Vocês já passaram Por algum perrengue Ou alguma situação Engraçada Por conta dessa Dessa confusão Ah só completando Há um tempo atrás Eu entrevistei o Russo E ele falou que No início do Baiano Eles tinham que parar o trio Porque a galera Ficava jogando lata Mandando os caras Passar E ele Bicho isso aqui é Igexá Isso aqui é samba reggae Tinha que ir Explicando cada coisa Até a galera entender Então ele Falou pra mim Brincando que Além de ser um lance Do tocar Você tinha que Meio que ser professor também Dar uma explicada No que estava acontecendo Aconteceu algo do tipo Com vocês? Tipo a latada não Né porque Não porque O nosso grupo Era terrível Eles tem que explicar Tirou o pressinho Da parte Saiu na frente Aí desse requisito Mas Pô Perrengue demais Lá no início Ainda No tempo de DJ Eu já fiz um Corre aqui Com Não sei se vocês conhecem Formiga Dub Que é um Produtor mestre Da Paraíba E outro brother Daqui Chamado Preto Que ele tem um coletivo Chamado Nós Moscada Que só toca de vinil Lá atrás A gente pegou Uma Kombi Negão E aí Saiu descendo Aqui Como se chama? É o sul do estado Todo aqui Nas praias todas Do sul Tocando Levava os equipamentos Tudo Aí a gente Foi lá para Itacaré Itacaré Aqui é tipo Paraíso As praias Parasíacas Tudo demais Aí o cara chama a gente Porra Tem um lugar aí Vocês querem tocar? Estão aí de Kombi Estão com o som Voltando Aí a gente Foi lá para uma casa Era Casa de praia Assim no mar Aí você olha Aquele A estrutura Assim de palha A gente Porra Foda hein Bonito Vamos bagaçar aqui Só o povo chegar aí Que a gente vai Gruvar tudo Negão Quando a gente arma Os bagulhos lá Que eu dou o primeiro Play No start da parada O grave era tanto Que ficava caindo A areia toda Assim Nas palhas Nos equipamentos Daqui a pouco Os caras Puxa a lona Vai que vai acabar Com tudo E o brother Com o vinil Ainda Rapaz Um perrengue Que a gente passou Também foi Acho que foi Um dos primeiros festas Que a gente tocou Em Brasília A gente foi tocar Aí tava passando o som Aí eu perguntei Pro brother Me acar Que é 110 Ou 220 Aí ele falou Várias vezes Não é 110 Eu perguntei Em cinco vezes Ele Não pô É 110 Eu peguei E liguei Quando eu liguei Que comecei a tocar De uns 30 segundos Subia a fumacinha Assim O cheiro de queimada Assim Eu olhei E aí parou Os pedaços que queimaram E aí eu peguei Botei a mão na cabeça Eu falei Rapaz Você não disse Que era 110 Ele Não pô É 110 Quando ele botou A chavinha 220 E aí No final da estrada A gente tocou Meio que Uns pedaços ali Que sobraram Fez o som Mas eu fiquei assim Veio pirado Falei Pô Como é que você falou Que era 110 220 Mas isso é um clássico Que todo guitarrista Sofre né Não queimou Uma fonte de nove voltas Não é guitarrista Fora trio né A gente falou de perrengue Trio meu filho Trio é o maior perrengue De todos galera Porque assim Tem vários fatores Ao mesmo tempo Os trios já são velhos Aí pra você conseguir Um trio bom Já é um perrengue Já começa no perrengue Tá ligado E aí você pega Que é uma coisa também Que é um pouco surreal Que é Como é o momento Que tá todo mundo Fazendo o cast aqui Todo mundo dos bastidores Então a galera Então a galera que cuida De um trio mano Não sai do trio Tá ligado pai Então você pega Tipo é foda Você Né Pegar o cara Sei lá Seis dias Sem sair do trio Ali no sol Pra tudo montar Todo dia Então os caras Já vai naquele ranço Aí você liga as paradas Quando vai tocar Cadê o som Não rola Sai o trio Sem som Sai fora do horário Enfim Carnaval é isso Também teve Rapidinho Uma rádio Que a gente colou Aqui em Salvador Teve uma rádio Que a gente colou Aqui E o cara Achou que era Banda de reggae Detalhe que ele deu O nome pra cada um Eu era Bob Marley Oz era Chico César Raoni Xibatinha era Chico César E Raoni era Belo Oz era Netinho de Paula Mas quem tiver vendo a gente Vai ver que as analogias Não tão muito distantes Não viu cara Ô meninada Já pintou um feat Pra vocês fazerem Com alguém Que vocês falaram Putz não E como é que sai De uma situação dessa Ou não Sempre rolou de boa Com vocês Rola Mas as vezes Não é nem Pelo fato da pessoa Mas as vezes É pelo fato da música Tipo Por a gente ter feito Essa coisa Que ninguém Na época Lá atrás Ninguém entendia direito Aqui em Salvador Sabia que era um pagodão Mas era algo eletrônico Muito novo Então a galera Chegava pra gente Pedindo um feat Com as ideias Meio A gente já pegou Umas músicas Tipo A cara de vocês Vamos fazer Aí quando a gente olhava A gente E era tipo Artistas que a gente Gosta Artistas que a gente Se identificava Mas quando a gente Olhava Será que a gente pode Fazer um aí Faz junto Vamos juntar Chega aqui no estúdio Porque meu irmão Muito bom E tem que falar não Fazer o que É um não Com cara de sim Eu aprendi com olhos Galera Agora a gente vai Pro próximo quadro Que são os jeitos Que vêm para o bem Seguinte A internet Tá aí Todo mundo fala O que quiser E doa A quem doer Então a gente Separou alguns comentários Aqui Pra mandar pra vocês Pra vocês comentarem O que a galera escreve Sobre vocês Por aí na rede Vai Gus Começa Olha o que eu tenho aqui Nem é tão hate assim Viu China Vou ler aqui Acabo de ler um tweet Dizendo que a tocha é ruim Ok Essa rede social já deu Como é que é A galera que Aí são A galera que briga Por nós Tá ligado Tá de boa Sempre fala pra gente Véi Ói se fala Véi Se você tem Fãs Ok Mas se você tem Pessoas que brigam Por você Esqueça tudo É isso Véi Ó Tem um outro aqui Que é o seguinte Se o Atocha Tivesse um cara Tipo o Xande Rebolando E botando quente Essa banda Já tinha estourado Então não foi no show Que na hora de rebola a rabo A gente mete dança Mesmo A pegada Da gruvadeira É isso Eu concordo com o Shiba Né véi Pô Vocês tão vendo Os quatro negão Mais malemolentes Da Bahia E tão ainda discutindo Dança Boa Acabei de ver Na metade milhares Uma pessoa dizendo Que a tocha É muito ruim Brother Em plena segunda-feira E eu tenho que ler Uma coisa dessa Não é fácil Ó O que não falta É gente que gosta De vocês Nessa rede Viu Já ele Fazer coraçãozinho Pra ele Porque quando ele passar Pelo trilho da rede Salvador Ele se saia do grave Pra não passar mal Pra não ficar passando mal Pra não ficar passando mal Pra não dar uma baixada Eu adoro saber dessas coisas Eu me divido pra caramba Não, mas vou falar Quem separou aqui pra nós Porra, deve ser muito fã de você O cara não pegou ninguém Botando o quente aqui E não foi o Fred Rocha Não foi o Fred Rocha Que é grande fã Que é dessa geração Y Então a gente vem Dessa ligação Dessa transição E a gente que As gerações Que vai se ouvir Lidar com isso Não é agora Que a gente vai ler Ó I love groove O último comentário aqui E aí é tapa na moleira Que o cara mandou Fez uma tocha Pra mim É um subbaiana system Eu já fiz essa defesa Eu já fiz essa defesa Os caras precisam explicar O que tá fazendo Nós não precisamos Aí pô Tá lá Quem vai Que sente o gruvão Sai pra lá Mas porra Os caras são nossos brother Tá ligado O Robertinho Barreto Máximo Respeito Seco Eu toquei No primeiro carnaval Do Baiana System Que foi o inferno A massa tocou Tava eu e Marral Tá ligado E foi realmente sinistro É um bagulhão E outra coisa De falar ele Pra ele se encontrar Com a gente Lá Esse brother Que falou aí A gente tem uns encontros Do trio Lá na Castro Alves Que é massa Aí ele vai ver Quanto é bom Todo mundo se encontrando Se juntando ali Os groove rolando E véi Aquela parada Se você manja Um bocadinho assim Do que rola Nesse novo som da Bahia Véi É completamente diferente São duas paradas Muito diferentes De groove De letra De tudo Tá ligado De intenção É muito claro isso aí Mas ó Eu vou dizer O que o Oz Ensinou pra gente Aqui nesse programa Que é o seguinte Se olha pro céu Eu não tenho Nenhuma estrela Em cima da outra Tem espaço Pra todo mundo Meu rei Fica tranquilo Não quer ouvir Torce o botãozinho Escuta outra coisa E tá tudo certo Vida que segue É isso aí Apesar dos pais Tem gente que ainda Não entendeu isso O controle tá em suas mãos Mais do que nunca É isso Meu irmão Essa frase de Oz Acabar a pandemia Vou tatuar Essa bicha no braço Eu vim falar muito O cara aqui Fala aqui Com o meu antebraço Oz da banda Ele é o Cara que psicografa As letras Tá ligado Ele nunca Você nunca vai ver Oz Com papel na mão Com a letra Nunca Tudo tá aqui Ó Então aqui Gravar melodia Rapidinho O controle tá em suas mãos Raoni tava falando ali Com o Mickey desligado Qual é Raoni O que é que você tá mandando aí Eu disse que ele já meteu Vale Só nesse tempinho aí É porque tem que pegar rápido Tá ligado Ele larga mesmo Larga sem ideia Larga mesmo Quem tem boca marrom Quem tem boca marrom Dá acesso O que é de sério Aproveitando aí Que tá saindo música Nesse momento Enquanto a gente grava o programa Como é que é o processo De composição de vocês? Então É Várias formas Como a gente Nunca bota Essa forma Do que a gente tem que ser O que a gente tem que fazer Tudo sai muito natural Eu ia contar agora Uma história De Oz psicografando Um som Aconteceu dessa forma Pra vocês entenderem Como é a gravidade do processo A gente estava Antes de um show Passando um som E aquele gruvão rolando De loop O cara lá testando Bota grava Bota agudo Toca guitarra Esqueça de olho de vaso E aí a gente tá aqui Gruvando Eu tô aqui No meu negócio E Oz tá na mesa Eu tenho uma mesa de DJ Oz tá na minha mesa Bem assim Recebendo Recebendo Com a mão na cabeça Tá recebendo Ele ficou assim Tipo em 5, 10 minutos Calado Do meu lado Daqui a pouco Ele olhou pra mim Hoje eu tô todo ladrão Hoje eu tô todo ladrão Aí a gente Boa, negão Vai, gruba Irmão Olha, velho Olha o Zé O Chico Xavier O Chico Xavier Da música baiana Chegou, velho Acredite It's true Real Sensacional Meninada Vamos nessa Pra o próximo quadro Vamos nessa Pras perguntas distorcidas Nesse quadro A gente quer saber De som Galera Então vamos perguntar Um monte de coisa aleatória E vocês mandam bala de volta Se quiserem dividir as janelinhas Pra quem tá acompanhando Só no podcast Só tá ouvindo a gente Tamo dividido em 4 janelinhas Aqui pra caber todo mundo Você também pode ver o programa No canal Música Multishow No Youtube Que aí você vê Essas caras lindas E tem certeza absoluta De que quem tá aqui Não é nem Chico César Nem Nem Betinho Nem Belo Netinho de Paula Nem Netinho de Paula Não é, velho É uma tocha mesmo Que tá aqui, velho Fica tranquilo Vai, Garry Larga a primeira aí Cite um pagodão épico Que marcou a história de vocês O meu assim Quando eu cheguei aqui em Salvador Em 2004 Tinha uma banda Que eu pirava muito Que era o Carangolé E eles tinham Uma música Que é Quem sou eu Quem sou eu Muito lá Do pagode de 90 Que eu curtia muito E muita harmonia do samba Até regravou muitas músicas dele E os caras também já eram De Felix Santana De interior E eu já sentia a força do grupo Dos caras aqui na capital Muito massa Rapaz, pra mim, né Que comecei a tocar no Cavaquinho A banda que me marcou Foi o Pagodarte Que eu aprendi A primeira música Foi aquelas Minofai Eu também acho que Pagodarte Foi uma das que Assim Como o Rafa Lócio Ficou de Bola Afonso Eles tocavam muito lá Então Não tinha como ficar Os caras Tinha baleia Nunca Galera E uma música Que vocês adorariam Transformar num pagodão Pô, a gente faz isso aí Todos os dias Mas Tudo vira um pagodão, né, Rafa? Vira um pagodão Então Vou vender meu peixe aqui Particularmente Vai lá Eu tenho o meu canal de YouTube Que eu largo lá Meus amigos todos aí Então vai lá Tá tudo lá Eu vou pedir a Rafa aqui Eu queria ver Uma música de Bob Eu já vou fazer o pedido Vai rolar Vai rolar Uma de Bob A interação do Agua ainda Shibatinha, Raoni E vocês? Ah, pra mim Podia ser alguma de The Wicked Starboy Alguma dessas aí Ou então de Michael Jackson Imagina te descer Barrondim Na Campo Grande Descendo um grupão De Michael Jackson E uma música Pra matar a saudade Tá todo mundo aqui Com saudade do carnaval Imagino vocês Sem tocar aí Puta descer Uma música Pra matar a saudade Dos carnavais Vai ferver Eu vou falar uma nossa também Né, velho Pô, não tem como esconder Chora Viola Chora Viola É um clássico Alguém que acompanha Nosso carnaval É demais Chora Viola Que ela arrebenta Senta 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 Dá um zap pra nós Que você entra lá No nosso show Pô, é só vir pra Bahia Pô, aí você lê Comprar ingresso Descaradinho Mas Qual foi a pergunta? Eu já nem lendo mais Ganhei meu ingresso Pro show, velho Tô de boa já Um artista que vocês sonham Em fazer um som, velho Então A gente fez um projeto Esse verão passado Com o Carlinhos Brau E ele pra mim É uma referência Muito grande Que vem do meu pai E o artista do meu irmão Da Timbalada E a gente já fez Esse projeto do verão Já fizemos show junto Mas ainda não fizemos Música junto Então Ele tá na mira Seria um Rapaz É, eu vou Rafa foi aqui Caseiro, né Eu vou lá Falando na gringa Pode ser Fazer um acompáquia Desse parte Seria massa Trazer ele pro grupão Gravar uma conga Bacuinha Dá uma lascada De bacuinha Porra, e o maluco É bom de groove Acho que ia ficar bem Bom isso aí Pra mim Muda Mesma onda de Oz Trazer de um meia Pra tomar várias Violeiras Sair daqui Várias violeiras Na cabeça Só a guitarrada Violeira Pra cima E botar ele no palodão Vem aquele sentimento Todo mundo No gruvão No palodão E vai ser Uma parada Uma E tu, Raoni Aqui próximo da gente mesmo Gilberto Gil Caetano Esses que foram os pais De toda Uma transformação Outros pais Não, eu queria até perguntar isso Quando eu vi o Atocha A primeira vez Eu não consegui ver No trio Quem era que tava Mas alguém me falou Porra, Caetano Tá no trio dos caras Era verdade esse papo Mesmo ou não? Caetano tava em outro pico E esse meu brother Já tava louca Se confundiu Eu acho que ele viu O Alex Nosso produtor Mas uma história De Caetano Legal Essa festa Que a gente tinha Que chama Bota Pagodão Essa festa Que a gente tinha Que chamar Bota Pagodão A gente Uma vez A gente fez ela No Pelourinho Esse negócio De improvisar E era uma festa Muito louca Eram muitas pessoas No palco Tá ligado? Eram três DJs Eram quatro DJs Percussão Era uma maluquice Assim a festa Tá ligado? E aí Eu me lembro Que a gente passou o som A gente vai pro camarim Nem me lembro Que foi Alguém da gente Assim Ah Brau Irmão de Oz Abriu a porta No camarim E falou Caetano Que aí Caetano Tá Caetano Regílio Aí a gente Tá lá Tipo Nada de ninguém Aí quando a gente Respira Tá tomando água Abre a porta Abre a porta Assim ó Caetano Ele meteu o pé Na porta Ele Caetano Rapaz Quando eu vi Assim Nossa Caetano Aí Mas caetano 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 Ele tá muito ligado Ele é aquele Velho jovem Tá em todo lugar A primeira vez que eu vi Caetano Ainda nessa época Que eu discotecava Ele foi numa madrugada Numa night Que eu fazia na Comos Quando eu penso Que não Assim tá Caetano lá Tipo do nada E eu também Eu carnaval Um carnaval Que eu fiz Há anos atrás Eu me Trumbei com o Caetano Vim correndo Pra pegar lá O trio logo E aí Quando eu olho Eu pensei em Caetano Assim Porra Caetano E aí esqueci Eu falei Ô Caetano Porra Fiquei naquela coisa Mas Ele é assim Ele do nada Ele anda Pelo carnaval Outras vezes Outras pessoas Iam se encontrar com ele Corres Quando você começou Essa história Eu tava correndo Pro trio E Caetano Eu achei que uma hora Ficou você e ele Na trocação Aqui ó Antes de subir Mas quando eu vi Quase eu Botei a base Assim Uma base Meio cruca Com medo Aí eu olhei assim Tô com medo Caetano Muito bom galera Ah tem algum gênero musical Isso é até curioso Ou artistas que vocês escutam E ninguém imagina Que vocês escutam Rafa já largou Que era metaleiro Né Eu falo assim Vai no Youtube Escreve assim Andragma Andragma Que era uma banda Que eu tinha de metal Quando a galera Viu tocando metal Batendo cabeça Assim Todo mundo fala É mesmo você Eu sou eu ali Rapaz um som que a galera Quando eu falo assim Eu comecei no Pagodão Que eu falo que gostava De ouvir assim Pivete É Siste ao final Todo mundo olha assim Fica Você ouvia isso Meninada E qual foi a última música Que vocês ouviram Antes de sair de casa Ou ontem Último som Que passou pelo ouvidinho De vocês aí É Eu tô negão Naquela fase Além de produzir as faixas Eu que mixo Eu que masterizo Nossas faixas Né mano Então Já tem três dias Que eu tô escutando Tuta 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 É uma música nossa Que vai sair É Eu também tô escutando Quando a gente tá assim Nesse processo De gravação Eu costumo muito Escutar As nossas músicas Toda hora Assim Até se tiver Uma possível ideia Assim Mas eu fico fã direto Eu tava falando aqui A Rafa Rapidinho Que eu Quando ele mandar A primeira A mix da música Eu nunca mais vou falar nada Que tá barreu Porque ele me mandou Ele mandou uma pra gente No grupo Aí eu falei Porra Tá foda Aí daqui a pouco Ele mandou outra E eu falei Não vou mais falar Que tá foda Tá ligado Vou esperar a terceira Agora já Mas uma indicação De faixa Que eu escutei Ultimamente Tem uma faixa Muito massa De Afrobeat Que chama Hopeless Romantic De Tommy Tonas Tommy Thomas O nome do cara Quem não sabe Que ele pescaça Essa faixa é demais Lindo demais Rapaz O último que eu vi Antes de sair Eu ouvi É tuta A música que a gente tá Fazendo agora E terminando Mas eu ouvi Icon De J.D. Smith Eu acho que Por incrível que me pareça Eu acho que O último som que eu ouvi Foi Beija-flores De embalada Naquele Naquele Documentário Do Axelê Eu vou Nas asas De um Passarinho Eu vou Nos beijos De um Beija-flor Eu vou Nas asas De um Passarinho Eu vou Nos beijos De um Beija-flor Mas Importantíssima Essa música Porque eu falo Aqui de São Paulo E eu falo Sempre que Esse tipo de som Que a gente Que tá aqui Distante de vocês Foi o primeiro Contato que a gente Teve Cara Então Essas músicas Aí que Pra vocês Pô Vocês escutam muito Cara Pra gente Foi uma grande Transformação Nossa Que coisa nova E tal Então eu considero Pra cacete Esse som aí Você mandou bem Pra mim é importante Esse som Bom meninada O programa tá chegando Ao fim Eu agradeço Muito A atenção dispensada E toda a simpatia De vocês quatro Vocês são quatro Figuraça Que faz um tempo Que eu queria conhecer E trocar ideia Tá ligado E agora Tô conseguindo fazer isso Massa Inclusive Esse papo todo Rolando aqui No Sobe o Som Obrigado Viu galera Galera Queria agradecer Do fundo do coração Vocês Vocês são demais Dá pra ver Que a energia De vocês Tá além dos palcos Dizer pra vocês Que esse programa Esse podcast Maravilhoso Que a gente faz Com o maior carinho É uma iniciativa Do Multishow E do Projeto Fome de Música O Projeto Fome de Música É um projeto incrível Que tem o objetivo De acabar com a fome Do país Através da música A gente sempre deixa O link aqui Na descrição Do podcast Pra ninguém esquecer E fazer a doação Vocês estão ajudando Obrigado Obrigado mesmo Vocês são Pô Fiquei mais fã ainda A gente só agradece Estar aqui trocando Esse papo Eu saco o China De mil carnavais Atrás também Mesmo se ele Não me sacar Mas deixo também O convite Tanto o China Quanto o Gusto Se quiser chegar Aqui em Salvador Curtir um trio Curtir uma balada Qualquer coisa Quando esse coronga For dar rolê Em outro planeta Só chegar aí Que nós Abre as portas Tudinha Dá um rolezão Faz aquela moqueca Que ele tem a manha De fazer E nós Vai passando Dá 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 Cozinha Rapaz É como dizem em Recife Dê dinheiro Mas não dê intimidade Porque amanhã Eu estou batendo Na sua porta Meninada Brigadão E você Minha joia Que quer Requebrar Ouvindo esse podcast Toda quinta-feira A gente está Em todas as plataformas Digitais E também no canal Música Multishow No Youtube Já gravamos Um monte de Sobe o som Então dá até Para você maratonar Minha criança Eu fico por aqui Gás Luveira Aquele abraço E sobe o som Música Música Música